Ano Bíblico, 11 de março, Josué, capítulo 14 Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança, em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às duas tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de Josué formaram as duas tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Queneseu Jefoné, lhe disse Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há quarenta e cinco anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com oitenta e cinco anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas famílias grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jephoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Queneseu Jephoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebron era chamada Kiriath Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Josué, capítulo 15 As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zim, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado. Passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zim e daí até o sul de Cádiz Barnea. Depois passava por Esrom, indo até Adar, e fazia uma curva em direção à Carca. Dali continuava até Asmão, indo até o ribeiro do Egito, e terminando no mar. Essa é a fronteira sul deles. A fronteira oriental é o Mar Salgado, até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na Enseada, na Foz do Jordão. Subia até Bet-Ogla, e passava ao norte de Bet-Arabá, até a Pedra de Boã, filho de Rubem. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir, e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica de fronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de En-Semes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Rinon, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Rinon, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do Monte Efron, e descia na direção de Ibalá, que é Kiriati-Gearim. De Ibalá fazia uma curva em direção ao oeste, até o Monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do Monte Gearim, isto é, Quesalão. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes, e passava por Tina. Depois ia para a encosta norte de Ekron, virava na direção de Cicron, continuava até o Monte Balá, e chegava a Jabinel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriati Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enak. Caleb expulsou de Hebron os três Enaquins, Cezai, Aiman e Talmai, descendentes de Enak. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriati Sefer. E Caleb disse, darei minha filha Aksa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriati Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Aksa por mulher. Quando Aksa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela, já que me deu terras no Negeb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negeb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabizel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itinã, Zife, Telém, Belote, Azor Adata, Queriote, Esron, que é Azor, Amã, Sema, Moladá, Azar Gada, Esmão, Betipelete, Azar Sual, Berseba, Bizioteá, Baalar, Iin, Azen, Eltolade, Qesil, Ormá, Ziklag, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Ain e Rimon. Eram um total de 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Azná, Zanoá, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim e Gederá ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Eram 16 cidades com seus povoados. Líbina, Eter, Azã, Ifitá, Azná, Nezibi, Keilá, Aqzib e Maressa eram nove cidades com seus povoados. Ecron com suas vilas e seus povoados. De Ecron até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdode juntamente com seus povoados. Asdode com suas vilas e seus povoados. E Gaza com suas vilas e seus povoados. Até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Criatissana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gózin, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezan, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriati-Aba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Jibeá e Tina. Eram 10 cidades com seus povoados. Halu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e El-Tekon. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriati-Baal, que é Kiriati-Gearim e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Sekaká, Nimizã, Cidade do Sal e En-Jedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuzeus, que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuzeus vivem ali com o povo de Judá. Josué, capítulo 16. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó. E daí subiam pelo deserto, até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste, até o território dos Jafletitas. Chegando à região de Bet-Oron Baixa. E prosseguiam até Gézer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira de sua herança ia de Atarote a Dar, a leste, até Bet-Oron Alta. E prosseguia até o mar. De Mikmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste, até Taanate-Siló. E, passando por ela, ia até Janoa, a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Narate. Encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Itapua, a fronteira seguia rumo oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados, separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gézer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Josué, capítulo 17. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazan. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Heleque, Azriel, Siquem, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofia de Porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, mas somente filhas. Seus nomes eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram, O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu dez quinhões de terra, além de Gileade e Bazan, que ficam a leste do Jordão. Pois tanto as descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Entapua. As terras de Itapua eram de Manassés. Nas cidades de Itapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul a terra pertencia a Efraim. Do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer, ao norte, e Issacar, a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira da lista é Nafote. Mas os Manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué, Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué, Se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferizeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam, Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés, Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno, e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus. Jornal da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.